Salve necks de boas! Depois de muitos meses depois da nossa parte 3 Aquele vídeo que vocês tanto pediram Está aqui o vídeo da parte 4 da teoria de Five Nights at Freddy's E como não podia deixar de ser diferente Five Nights at Freddy's 4 foi lançado no ano passado um pouco antes do que nós esperávamos de surpresa e aí de repente ele apresentou uma das histórias que até hoje ninguém conseguiu decifrar a história verdadeira Desde então várias teorias foram feitas acerca do jogo e sua história real e mesmo Scott Cawthon tem nos dado uma mãozinha, ainda que por menor que ela seja, para tentar descobrir essa história e eu estou aqui para trazer para vocês um emaranhado da teoria que ao meu ver e ao de muitos teoristas ao redor do mundo parece ser a que faz mais sentido. Vou tentar explicar ela da melhor maneira possível neste vídeo para que não reste nenhuma dúvida. Primeiro vamos explicar como é que funciona Five Nights at Freddy's 4 Assim como nos outros jogos você precisa impedir que animatronics invadam o seu quarto. Sim, um quarto! dessa vez não é mais um escritório tem um ventilador, tem um telefone, mas é um quarto e você ao que tudo indica é uma criança. Mas agora os animatronics não estão mais em sua forma robótica digamos assim, eles estão em uma forma medonha, uma forma extremamente diabólica mais uma vez você precisa cuidar das portas para que nenhum deles pegue você, você precisa cuidar de suas costas e inclusive você precisa prestar muita atenção nos sons que o ambiente faz para que você não seja apego por eles. Basicamente é disso que se trata o jogo, mas agora vamos falar o que interessa, a história a teoria de hoje é de longe a mais complexa de todas que já foram lançadas aqui no canal, então vamos começar tentando trocar tudo em miúdos em primeiro lugar eu quero que você pegue tudo o que nós já sabemos sobre os outros três jogos, todas as teorias de Five Nights at Freddy's 1, 2 e 3 o homem de roxo, as crianças desaparecidas, os animatronics que criam vida a noite, os guardas noturnos, os acontecimentos os personagens, tudo pegue tudo isso e separe em um canto separe tudo isso e apenas para fins de identificação vamos chamar essa história de história dos animatronics ok, separamos tudo deixamos essa história de lado vamos abordar agora a história de Five Nights at Freddy's 4 tratada nos minigames entre uma noite e outra a história sobre uma criança, um garotinho que no jogo não tem nome, mas aqui para identificarmos neste vídeo vamos chamá-lo de Sammy Sammy, ah, ah, entenderam a referência? essa é para quem viu nossos resumos do livro de Five Nights at Freddy's que você pode encontrar nas playlists do canal mas enfim, Sammy é um garoto que provavelmente é filho de um funcionário de um restaurante esse restaurante não tem nome no jogo não um nome oficial e esse restaurante assim como na história dos animatronics que nós vimos antes possui animatronics não os animatronics que saem caminhando por aí e tudo mais mas animatronics que são roupas mecânicas em que as pessoas podem entrar dentro delas e andar pelo restaurante por aí cumprimentando todo mundo ou podem ficar em cima de um palco cantando e tocando paradas estão ali em modo automático apenas cantando e tocando mas estão parados apenas se movem quando uma pessoa entra dentro da roupa esse nosso personagem Sammy adora os personagens dos animatronics existe um desenho animado no qual muito provavelmente o restaurante se baseou que se chama Fredbear and Friends o desenho animado apresenta um urso amarelo chamado Fredbear e todos os seus amigos Freddy, Chica, Foxy e Bonnie que nós conhecemos muito bem e no quarto do nosso amiguinho Sammy todos esses bonecos estão ali Freddy, Chica, Foxy e Bonnie mas Foxy está sem a cabeça por que será? Vamos ver mais adiante o único boneco que ele não tem é do próprio Fredbear que é o líder da turma mas isso não lhe faz falta porque ele possui um amigo imaginário do Fredbear esse amigo imaginário anda com ele por todos os lugares e está sempre presente vendo seus passos pelo menos na cabeça de Sammy e apesar de ele adorar os personagens da franquia ele detesta o restaurante mas não sabemos por que ele tem medo de ficar lá ele viu algo que deixou ele apavorado ele viu algo lá que o traumatizou e pra piorar ele tem um irmão mais velho que comete muito bullying com ele lembra que eu falei que o Foxy estava sem a cabeça? é por que esse irmão mais velho pegou a cabeça do Foxy arrancou e está usando ela para dar sustos nele seja se escondendo embaixo da cama ou atrás da televisão ele chegou ao ponto inclusive de trancar o nosso amiguinho Sammy em uma das salas do restaurante porque ele sabe que seu irmãozinho odeia o restaurante e morre de medo Sammy provavelmente só continua indo lá todos os dias porque seu pai é funcionário e provavelmente não tem com quem deixar as crianças e o aniversário de Sammy não foi diferente ele passou o aniversário naquele restaurante que ele tanto odeia Sammy mais uma vez chorava por estar naquele restaurante que tanto o traumatizou e seu irmão mais velho olhando aquilo quis pregar uma peça nele como sempre ele chamou três de seus outros amigos e cada um com uma máscara de um personagem da franquia Fredbear diferente foram lá e agarraram Sammy a fim de dar um beijo em Fredbear com o seguinte raciocínio ah você não gosta do Fredbear você tem medo? agora você vai dar um beijo nele só de sacanagem porém a brincadeira teve um fim trágico por inocência daqueles quatro valentões que também eram crianças e provavelmente não sabiam da gravidade de seus atos eles acabaram colocando a cabeça de nosso amiguinho Sammy dentro da boca do animatronic que é um robô estava em seu modo automático cantando e tocando portanto ele não pararia a menos que alguém mandasse e como foi tudo muito rápido o animatronic acabou esmagando a cabeça de Sammy e a pegadinha acabou dando muito errado tanto que os próprios quatro valentões se arrependeram Sammy foi parar no hospital e está em coma conforme vários easter eggs do jogo Five Nights at Freddy's 4 já nos deram dicas e que já foram abordados aqui no canal em diversos outros vídeos e seu irmão está profundamente arrependido todos os quatro estão arrependidos mas o seu irmão é aquele que está do lado da cama arrependidíssimo no final do jogo existe uma frase que muito provavelmente é proferida por seu irmão mais velho enquanto Sammy está em coma pedindo desculpas dizendo que aquilo não deveria ter acontecido essa meus amigos é a história de Five Nights at Freddy's 4 e é muito importante que vocês entendam ela porque ela é a história real de Five Nights at Freddy's no universo de Five Nights at Freddy's entre todos os personagens, acontecimentos, enfim, tudo essa é conhecida como a história real a história que aconteceu a história canon, como diriam os mais cultos vamos agora nos basear em fatos da vida real a nossa vida que estamos vivendo aqui no presente que são nada mais nada menos que pronunciamentos de Scott Cawthon o criador do jogo em um evento ao vivo do canal The Game Theorists Scott Cawthon deu dicas do que pode ser a história real de Five Nights at Freddy's como um todo ele mudou a imagem de seu site oficial para três mensagens enigmáticas e uma delas dizia simplesmente a frase quatro jogos, uma história você pode parar pra pensar sim, isso é óbvio obviamente quatro jogos interligados um vindo depois do outro obviamente que isso vai ser uma história não é verdade? mas se você for parar pra pensar porque que Scott daria uma dica tão óbvia se o negócio é tão simples será que não se trata de algo tão simples assim? isso fora o update que ele fez na Steam meses atrás dizendo que ninguém havia descoberto a história de Five Nights at Freddy's 4 uma frase que ele soltou chamou a atenção de todos a frase era a seguinte será que a comunidade aceitaria a história verdadeira? então pense, nós estamos há mais de um ano já tentando descobrir a história caçando easter eggs por aí, caçando teorias e de repente ele vem dizer que talvez a gente não goste da história verdadeira o que será que poderia ser tão absurdo? talvez algo clichê algo que pudesse ser explicado de uma forma que nós não estaríamos contentes se são quatro jogos e uma história qual das histórias é a verdadeira? a história real? ou a história dos animatronics? qual delas é a história do jogo? e porque que ela não seria aceita pela comunidade? a história verdadeira do jogo, conforme eu já falei, é a história real do nosso amiguinho que nós chamamos de Sammy e esse update de Scott Cawthon nos faz crer que a história dos animatronics dos jogos 1, 2 e 3 que nós passamos tanto tempo fazendo teorias seja tudo fruto da imaginação de Sammy agora espere um pouco você percebeu que eu não disse sonho, não é verdade? você percebeu que eu não falei nem pesadelo, não é verdade? essa teoria que eu vou falar agora está rolando desde setembro, agosto do ano passado, 2015 e apesar de ela fazer bastante sentido tem alguns pontos que contrariam ela e eu quero abordar esses pontos aqui muita gente acha que é um sonho, um pesadelo e eu vou dizer aqui a minha opinião sobre isso por enquanto tenha em mente a palavra imaginação tudo que nós passamos nos jogos 1, 2 e 3 faz parte da imaginação de Sammy Sammy está em coma após o incidente em seu aniversário no restaurante e em coma digamos que ele tem muito tempo para pensar eu não sei se essa é a melhor frase que eu poderia estar usando mas... e durante esse período do coma ele produziu um universo inteiro em sua cabeça um universo de como ele enxergava tudo aquilo ao seu redor pegue tudo da história dos animatronics que nós vimos no início tudo, os animatronics, os personagens, as mortes, o homem de roxo, os acontecimentos tudo faz parte da imaginação da nossa criança Sammy ele inventou tudo e você vai me chamar de louco agora se você não sabia disso mas eu vou lhe dizer algumas provas que solidificam essa teoria os animatronics por exemplo saindo por ai por conta própria e caçando guardas noturnos foram uma história contada para Sammy que muito provavelmente ele acreditou e por isso ele tem medo dos animatronics desde então na história real de Five Nights at Freddy's Sammy encontra uma menina que lhe diz que algumas pessoas andam comentando por ai que esses animatronics saem de noite, sabe? para capturar criancinhas e tal saem por ai espalhando terror assim como os animatronics de Five Nights at Freddy's 1, 2 e 3 e essa menina também falou que de noite são raptadas crianças e colocadas dentro dessas fantasias e pensa bem, para uma criança é muito fácil de acreditar num negócio desses porque que inventaram isso? cara não sei, você criança provavelmente deve ter inventado as histórias mais absurdas eu sei que eu inventei criança faz isso, criança imagina, criança inventa, criança espalha esse tipo de coisa criança acredita Sammy acreditou e por isso os animatronics em sua cabeça saem por ai vagando de noite e é por isso que em sua imaginação Five Nights at Freddy's 1, 2 e 3 possuímos animatronics assassinos e também é por isso que Foxy é aquele que chega sempre de surpresa aquele que tem um método peculiar de atacar o jogador é porque ele representa o irmão mais velho de Sammy que sempre se escondia para lhe dar sustos e pregar peças outra prova disso é que em Five Nights at Freddy's 2 nós temos os Toy animatronics Toy em inglês significa brinquedo então por que que aqueles animatronics são chamados Toy animatronics? eles não são brinquedo, ok, eles são classificados mas estão muito longe de serem brinquedos na história real de Five Nights at Freddy's o nosso amiguinho Sammy também encontra outra menininha que possui brinquedos dos personagens de Fredbear and Friends ela possui brinquedos de Bonnie, Foxy e toda a turma e o brinquedo da Chica curiosamente não possui seu bico o bico caiu, não sabemos se ele é desmontável ou se ela por algum incidente acabou, sabe, derrubando o bico e todo mundo passou a se dar conta disso depois que Scott, ali naquele evento ao vivo do canal da Game Theorists deu outra dica dizendo no minigame de Five Nights at Freddy's 4 por que você acha que a Chica de brinquedo está sem seu bico? e ninguém tinha reparado aquilo até então mas lá está ela, ela está sem o bico e ela está sem o bico por um motivo é pra mostrar pra gente que aqueles brinquedos que aquela menina está brincando foram a inspiração de Sammy para montar em sua cabeça, na sua imaginação, no seu subconsciente os Toy Animatronics de Five Nights at Freddy's 2 por que? porque a Chica, a Toy Chica de Five Nights at Freddy's 2 deixa o seu bico cair em várias ocasiões e nós sempre achávamos que aquilo era pra dar um toque de terror ou que não tinha nada que ver com nada pois bem, tem agora vamos ao mais importante quem é o homem de roxo? o homem de roxo seria o irmão dele que causou tanto mal pra ele? não o homem de roxo é explicado pela terceira e última dica que Scott deu naquele evento ao vivo que era o que é visto nas sombras é facilmente confundido na cabeça de uma criança em Five Nights at Freddy's 4, lá na história real tem um easter egg que você pode ver uma porta aberta em que há um empregado do restaurante colocando uma das fantasias em um dos funcionários aquilo ali é nada mais nada menos que um funcionário vestindo sua roupa e ele ajudando ponto! não tem nada de assassinato naquilo nada de mal mas aquele homem que está colocando a fantasia em seu empregado está mais longe da luz ele está em uma parte mais escura não dá pra ver ele direito ele está mais encoberto pelas sombras que no jogo são retratados com a cor roxa ele está roxo simplesmente porque está escuro e não dá pra ver ele direito apenas a sua cintilante insigne em seu peito agora você imagina o seguinte Samy já acreditava que crianças eram colocadas dentro dessas fantasias que ser colocado dentro delas era um mau sinal era sinal de morte, perigo então imagina o que acontece quando você vê alguém no escuro sem poder ver o rosto dessa pessoa colocando uma fantasia em alguém por mais inocente que pareça aquilo ali mais parecia que ele estava matando alguém colocando esse alguém dentro da fantasia para Samy ele estava matando aquela pessoa colocando ela dentro daquela fantasia e por causa disso surgiu o homem de roxo em sua imaginação uma figura aterrorizante e assassina também por causa desse quesito das sombras que existem Shadow Bonnie e Shadow Freddy em Five Nights at Freddy's 2 perceba que o palco onde estão esses dois animatronics tocando e cantando possui várias luzes que provocam sombras dos dois na parede essas sombras estão ali, o garotinho as vê e assim cria os dois personagens em sua cabeça e diversos outros fatos e pessoas influenciam na cabeça do garoto para montar todo o universo o Balloon Boy por exemplo é nada mais nada menos que um garotinho segurando um balão que ficava do lado de fora do restaurante a Mango por exemplo é a representação de uma versão feminina de Foxy que foi encontrada toda quebrada na casa de Samy não se sabe se aquilo é apenas uma versão feminina de Foxy um novo personagem mas ela estava toda quebrada, não se sabe quem quebrou e o fato de ela estar quebrada foi o suficiente para que Samy criasse em sua cabeça a Mango Springtrap também foi inspirada em fatos reais uma das pessoas que rondam a parte de fora do restaurante possui uma miniatura de Bonnie amarelo e diz que se colocar o dedo na boca dele o dedo dela pode ficar preso pelo menos é isso que disseram para ela é como se ele fosse uma armadilha de dedos ela disse e então isso foi o suficiente para que o garotinho criasse na sua cabeça que aquilo ali era uma série de armadilhas que pudessem lhe causar algum mal se ele encostasse da maneira errada ou seja as Springlocks mas agora vamos chegar a uma parte importante da teoria porque que antes eu falei que tudo isso é imaginação e não sonho? nós ainda não podemos dizer que isso é um sonho, um pesadelo por um simples motivo a história dos animatronics contém um relato de uma criança que foi mordida na cabeça por um dos animatronics e que perdeu parte do seu lobo frontal Samy, como nós já vimos em Five Nights at Freddy's 4, foi mordido na cabeça e a teoria do sonho, pesadelo, depende diretamente do fato de o Samy ter perdido ou não seu lobo frontal se Samy não perdeu seu lobo frontal e apenas sofreu um trauma na cabeça e está em coma por causa disso tudo bem, podemos dizer que tudo que aconteceu nos jogos 1, 2 e 3 é um sonho, um pesadelo que ele está tendo no coma agora, se Samy de fato perdeu seu lobo frontal naquele incidente, então não, nós não podemos dizer isso e vou dizer porque o lobo frontal é responsável por uma série de coisas importantíssimas para o ser humano por exemplo, o senso de inibição do ser humano sem aquilo você pode andar pelado por aí sem dar a mínima se você está passando vergonha ou não porque você não tem noção disso, você está sem o seu lobo frontal existem relatos de pessoas que sofreram acidentes, sobreviveram sem o lobo frontal e apresentaram esse tipo de sintoma e por causa disso, uma das coisas que você não pode ter quando você está sem o seu lobo frontal é pesadelo se você está sem essa parte do cérebro, você pode sonhar, pode sonhar coisas boas tranquilamente mas você não pode ter pesadelo, é impossível a parte do seu cérebro responsável por lhe causar sentimentos ruins, pesadelo, traumas foi retirada, não está mais em você, você não tem como pensar esse tipo de coisa sem o seu lobo frontal mas então, se ele está sem o lobo frontal, quem seria aquela criança que está passando por todo aquele trauma em Five Nights at Freddy's 4? porque em Five Nights at Freddy's 4, nós temos que enfrentar animatronics satânicos e sendo Sammy, na história, é muito fácil representar eles os animatronics são simplesmente a representação de seu irmão e seus amigos diabólicos que estão aí para fazer mal pra ele Fredbear é a representação de seu amigo imaginário e Nightmare é simplesmente o medo que ele está sentindo naquele momento o medo que faz ele chorar o tempo todo inclusive existe algo na cabeça de Nightmare que parece muito um pedaço de cérebro que reflete muito o medo que ele está sentindo de tudo isso e seria simplesmente Sammy enfrentando o seu medo, o seu pior medo que está assolando ele mesmo no coma mas não, e se aquele não for Sammy enfrentando tudo isso? e se aquele for o irmão de Sammy? muitas pessoas acham que não porque o tamanho do personagem retratado em Five Nights at Freddy's 4 é pequeno é muito difícil não ser uma criança que esteja no controle mas se você for parar para analisar, o tamanho do irmão de Sammy e seus outros amigos não é tão grande compare ele por exemplo com o funcionário do restaurante, ele ainda é bem pequeno e sentindo-se extremamente culpado por ter causado mal ao seu irmão pregando uma peça nele ele vê todos os dias uma versão demonizada dele e de seus amigos como se fosse um alto castigo pelo que ele fez ao seu membro mais querido de sua família e o Nightmare seria nada mais nada menos que a representação de seu irmão de alguma forma tentando se vingar na cabeça dele outra coisa que diz que aqui ele é o irmão de Sammy é o formato do quarto vemos o formato do quarto de Sammy no minigame e ele é muito diferente do quarto retratado no jogo Five Nights at Freddy's 4 a cama está no lado sendo que no próprio jogo a cama está no centro existem duas portas laterais e no minigame existe uma porta frontal apenas mas enfim, vamos parar de abordar essa parte por hora porque nós temos algo mais importante para analisar a parte final da teoria vamos para a parte final da teoria agora que trata do que acontece com Sammy no final de tudo isso o garotinho está ali agonizando em seu coma o ódio que ele está sentindo, o medo, uma série de sentimentos ruins o está mantendo vivo ali ardendo em chamas no seu próprio inferno então nós temos que analisar o que Sammy quer para finalmente poder descansar a resposta disso está nos dois finais de Five Nights at Freddy's 3 como já sabemos o jogo possui um final bom e um final ruim e no final bom o jogador presencia The Happiest Day o dia mais feliz e é uma representação do aniversário de Sammy o dia em que deu tudo errado o dia que era para ser o dia mais feliz da sua vida e que infelizmente foi o mesmo dia do acidente que estragou sua vida para sempre Sammy não consegue ter o seu dia mais feliz ele não consegue ficar em paz aquele dia era para ter sido o melhor dia da vida dele e agora por um motivo totalmente infantil aquele dia foi tirado dele toda aquela felicidade está longe um lugar que ele não pode alcançar mas como todos nós já sabemos o perdão é uma virtude dos fortes quando Sammy finalmente se dá conta de que o ódio não vale a pena nem todo o rancor ele finalmente perdoa aqueles quatro que vieram ali causar mal em seu subconsciente ele e os outros se unem para destruir um inimigo incomum o homem de roxo e usa isso como pretexto para que voltem a ser amigos tudo isso com a ajuda do jogador em seu subconsciente ele finalmente consegue perdoá-los por tudo que eles fizeram a ele e juntos eles comemoram o dia mais feliz o aniversário que Sammy nunca teve enquanto ele não perdoar aquelas pessoas o jogador terá um final ruim em que eles continuarão para sempre assombrando uns aos outros os animatronics continuarão lá em seu subconsciente mas o final bom é aquele em que ele perdoa aquelas pessoas e consegue finalmente descansar em paz porque ao que tudo indica Sammy vem a falecer no final de Five Nights at Fridays 4 pode se ouvir um barulho daqueles aparelhos que medem frequência cardíaca parando um barulho que todos nós conhecemos que significa que o coração de alguém para Sammy perdoou aquelas pessoas e agora pode descansar em paz essa é a história verdadeira de Five Nights at Fridays ao que tudo indica é uma saga de um menino cuja cabeça era lar de diversos pensamentos mistos que tudo que queria era ter o seu aniversário em paz e que ainda muito jovem depois de passar tanto tempo em coma aprendeu o verdadeiro significado do perdão e conseguiu o seu lugar ao sol se eu gostei ou não dessa teoria bem, vocês muito provavelmente já sabem a minha opinião o que importa é que aqui está o vídeo espero ter deixado ele o mais esclarecido possível muito obrigado por terem assistido até aqui sei que o vídeo ficou longo demais mas é que era muita coisa, era muita teoria, muito pedacinho essa teoria já tem meses mas tinha algumas pecinhas que tinham ficado faltando não se encaixando e eu esperei até ter tudo direitinho pra poder trazer ela pra vocês muito obrigado por terem assistido até aqui siga-nos em todas as redes sociais veja os nossos outros vídeos do canal também que não são de Five Nights at Freddy's um abraço do fundo do coração e lembre-se o perdão é uma virtude dos fortes e aí e aí e aí